Olá pessoal, Marco Zaba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, estamos no YouTube há 12 anos, trazendo cultura, trazendo informações a todas as famílias, tá bom? Desde o ano de 2010, por gentileza, inscreva-se no canal aí, tá bom? Estamos com 3,5 milhões de inscritos agora, Marco Zaba Matemática, tá? Pessoal, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre divisão. Na verdade, eu já fiz uma live sobre essa divisão, que é a regrinha dos 9, tá bom? Para quem não assistiu, vamos fazer essa aula que não é uma live, né? Vamos deixar aqui no canal, tá bom? Então, é a divisão tradicional, no entanto, vamos utilizar a regrinha dos 9, dividido por 9 para ver se dá certo, tá bom? Então, o número que nós temos é esse que está aí na capinha, então é 8, 7, 4, 8. Vamos colocar aqui, ó. 8, 7, 4, 8, ok? Dividido pelo que está aí na capinha, que é 2, 1, 8, 7. 2, 1, 8, 7, tá bom? Bom, pessoal, vou ensinar só essa regrinha dos 9 agora, nas divisões, nas frações. Fração e divisão é a mesma coisa, né? O que acontece? Em muitos casos, você vai pegar uma conta desse tamanho aqui, ó. Essa aqui até que é fácil, dá para olhar, dá para ver que dá para fazer alguma coisa rápido. Mas, faça de conta que é uma conta mais difícil. O que você faz? Você utiliza a regrinha dos 9 para resolver divisão grande, assim, ó. Verifica se dá certo. Como que é a regrinha dos 9, Marcos? É você pegar este número, somar os algarismos dele, soma todos os algarismos e ver se está na tabuada do 9. Se estiver na tabuada do 9 o resultado da soma dos algarismos, então esse número é divisível por 9. A mesma coisa você tem que fazer com aquele número lá. soma os algarismos, né, adição, né, some os algarismos. Verifica se o resultado da soma, da adição desses algarismos está na tabuada do 9. Se estiver na tabuada do 9 também junto com esse, aí sim, você pode simplificar esses dois números por 9. Vamos verificar se dá certo? Vamos. Eu vou fechando aqui só para não embolar tudo, tá? Então, vamos lá. 8 mais 7, 8 mais 7 é 15, 15 mais 4 é 19, 19 mais 8 é 27. 27, que é a soma desses algarismos, está na tabuada do 9, 9 vezes 3, 27. Então, este número é divisível por 9. Novamente, 8 mais 4 é 12, 12 mais 7 é 19, 19 mais 8 é 27, 27 está na tabuada do 9. Então, este número é divisível por 9. Vamos verificar aquele também, tem que ser os dois divisíveis por 9. Então, olha que interessante, 2 mais 1 é igual a 3, 3 mais 8 é igual a 11, 11 mais 7 é igual a 18, 18 está na tabuada do 9, 9 vezes 2 é igual a 18. Então, este número é divisível por 9 também. Então, a gente pode muito bem simplificar esses dois números por 9, porque os dois estão, o resultado da soma dos algarismos estão na tabuada do 9. Então, vamos lá, vamos dividir este por 9 e este por 9. Então, 8, 7, 4, 8 dividido por 9 por enquanto. Então, vamos colocar aqui, 8, 7, 4, 8 dividido por 9. Você vai ver que dá conta redondinha, bonitinha, sem problema nenhum. Então, vamos lá, 87 dividido por 9. 8 não dá porque é menor, 87 dividido por 9. Vamos verificar a tabuada do 9. Qual o número que multiplicado por 9 chega mais próximo de 87? 9 vezes 9, tabuada, né? 9 vezes 9, 81. Opa, perto de 87. E depois do número 9, vem o 10, que não pode colocar o 10 aqui logo de cara, né? 10 vezes 9 dá 90, maior que 87. Melhor ainda, hein? 10 vezes 9, 90, maior que 87, maior não pode. Este multiplicado por este, o resultado não pode ser maior que este. Então, realmente é o número 9, porque 9 vezes 9 é 81. Tá a tabuada do 9, né? Tá bom? 9 vezes 9 é 81. Multiplica, coloca o resultado aqui, faça uma continha de menos. Ou se não, você faz direto, tá bom? 9 vezes 9 é 81. Coloque aqui 81, ó. Dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade, faça uma continha de subtração. 7 menos 1 é igual a 6, coloque aqui. 8 menos 8 é igual a 0, continha de subtração. Ok, deu 0, 6 aqui, né? Porque 9 vezes 9 é 81. Para 87, 6. Desce aquele 4 para cá, né? Para a gente trabalhar com ele, coloca aqui. Vai dar um número redondinho, bonito aqui, você vai ver. Então, agora 64 dividido por 9. Qual que é o número que colocamos aqui? Que multiplicado por 9 chegue mais próximo de 64. No caso, 6 vezes 9, 6 vezes 9 dá 54. 7 vezes 9 dá 63. 8 vezes 9 é 72. 8 não dá porque dá 72 maior que 64. Então, é o 7 mesmo que é o número mais apropriado. Então, 9 vezes 7 ou 7 vezes 9 é 63. Para 64, 1. Pode colocar assim também, ó. Não precisa fazer a continha de subtração. Você poderia muito bem fazer direto, ó. 9 vezes 7, 63. Para 64, 1, né? De 63 para chegar no 64 é 1. Agora, a gente desce esse número 8 para cá. Coloque o aqui. Você vê que aqui é um múltiplo de 9, né? 18 dividido por 9, quanto que é 2? Olha que interessante, ó. 2 vezes 9 é 18. Para 18, nada. Sobrou zero aqui. Não há mais nada para descer. A continha terminou. Então, nós já dividimos o dividendo daquela continha por 9, que deu 9, 7, 2. Então, no lugar desse, nós já temos esse aqui. Olha que interessante. Então, não se esqueça. Este é referente a isso. Agora, vamos fazer aquele lá. Nós já sabemos que ele é divisível por 9, porque a soma dos algarismos deu um múltiplo de 9. Está na tabuada do 9. Então, vamos fazer 2, 1, 8, 7. Então, aqui, ó. 2, 1, 8, 7. Nós já sabemos que ele é divisível por 9. Vai dar uma resposta redondinha ali, tá bom? Ok, 2 por 9 não dá, porque é menor. Pega o 2 e o 1. 21 dividido por 9. 3 vezes 9 é 27. Maior que 21, então, é o 2, porque 2 vezes 9 é 18. Menor que 21. Tem que dar o número menor, né? Então, coloque o 2 lá. Lembrando que este resultado aqui será o que vai ficar no lugar daquele ali. E este resultado fica no lugar daquele. Então, 2 vezes 9 é 18. Para chegar no 21, 18, 19, 20, 21. 3. Então, a gente vem aqui na unidade e coloca o 3. Novamente, 2 vezes 9 é 18. Para 21, 3. Está ok? Poderia fazer aqui também? Poderia ter sido aqui também, sem problema nenhum. Então, se você preferir a continha de subtração, pode ser também, tá bom? Aqui é uma forma mais rápida. Certo, agora nós temos o número 3. Vamos descer o 8 para cá. Vai ficar 38 dividido por 9. Qual que é o número que nós colocamos lá que multiplicado por 9 chega mais próximo de 38? 4 vezes 9 é 36, menor que 38. 5 vezes 9 é 45, maior que 38. 5 não pode, então, realmente é o número 4. Porque 4 vezes 9 é 36. Então, multiplica e verifica quantos faltam para chegar no 38. 4 vezes 9, 36. 37, 38. Então, faltam 2 para chegar no 38. É só colocar o 2 aqui. Olha que interessante. Novamente, 4 vezes 9, 36. Para 38, 2. Tá legal? Agora, a gente desce aquele 7 para cá. Coloque ele aqui. Agora, nós temos 27 que está na tabuada do 9. Opa, o número é redondo, hein? 27 dividido por 9. Claro, na tabuada do 9 é o 3. Por que 3, Marcor? Porque 3 vezes 9 é 27. Para 27, nada. Sobrou 0 aqui. Não há mais nada para descer. A continha terminou. Então, o que nós temos? Pessoal, estou fazendo devagarzinho aqui porque eu estou explicando passo a passo, tá bom? Não perca tempo com esses detalhes, não. Vai embora, não perde tempo. Que tempo é importante nas provas, tá bom? Então, agora, o que nós temos? Nós temos, no lugar daquela conta grande, temos uma conta menor. 972 dividido por 243. Nós dividimos ambos por 9. Olha que interessante. Então, vamos armar essa continha aqui, 972, 972 dividido por 243, 243. Olha que interessante. Marcos, mas o que me indica que essa continha tem o mesmo valor que aquela conta? Porque o resultado desta conta, e aquela conta lá, 8748 dividido por 287, vai dar o mesmo valor. Sempre dá o mesmo valor, porque nós dividimos os dois por 9. E agora, Marcos, o que eu faço? Quer continuar com a regrinha do 9? Continue, não há problema nenhum. Vamos verificar se este é divisível por 9 e este também. Tem que ser os dois. Mas eu já poderia fazer a continha direto? Marcos, pode fazer direto. Se você tiver facilidade, não perca tempo. Vai embora, tá bom? Essa dica é mais para as contas mais difíceis de fazer a regrinha do 9. Então, vamos somar os algarismos deste número aqui. 9 mais 7 é 16, 16 mais 2 é 18. Opa, 18 está na tabuada do 9. 9 vezes 2 é 18. Então, 972 é divisível por 9. Vamos verificar este aqui agora. 2 mais 4 é igual a 6. 6 mais 3 é igual a 9. Opa, 9 está na tabuada do 9 também. Então, ambos estão na tabuada do 9. Então, vamos dividir este por 9 e vamos dividir este por 9 também. Vamos colocar aqui. Primeiro este, 972 dividido por 9. Então, colocamos aqui 972 dividido por 9 por enquanto. Vamos resolver este. Depois, a gente faz 2, 4, 3 dividido por 9 também, tá bom? Então, já sabemos que aqui vai dar um número redondo, bonitinho, igual aconteceu aqui para cima. 9 dividido por 9 é igual a 1. Olha que interessante. 1 vezes 9 é 9 para 9. Nada. Desce o 7 para cá. 7 dividido por 9 não dá porque é menor, mas nós temos o número ali para descer. Desce ele para cá. Olha que interessante. Uma coisa, acho que está faltando alguma coisa aí, hein? Você ensinou para a gente em muitas aulas que quando você desce um algarismo para cá, você tem que dividir. Ah, muito bem. É isso mesmo, tá bom? Então, esquece o 2 por enquanto. Não desce o 2 por enquanto. Faça de conta que ele não está aqui. Vamos voltar aqui, ó. 1 vezes 9 é 9. Para 9, nada. Agora, você desce o 7 para cá. Todas as vezes que você desce um algarismo para cá, você tem que dividir. É obrigatório dividir, tá bom? Antes de descer o 2 para cá. Então, 7 dividido por 9, qual que é o número, qual que é o algarismo que nós colocamos aqui, que multiplicado por 9, chegue a 7 ou seja menor que 7. A gente pode até apagar esse 2 aqui para não atrapalhar. Não descemos ele ainda, tá lá, tá? Então, o algarismo, o número que vai aqui, que é multiplicado por 9, vamos lá. 1 vezes 9 é 9, maior que o 7 não pode. Então, é o 0. Olha que interessante, hein, tá bom? Então, toda vez que você desce um algarismo, seja lá qual for, você tem que dividir por aquele número lá, pelo divisor, né? Então, 7 dividido por 9 é 0, porque 0 vezes 9 é 0, multiplicado por 9 é 0. Para 7, 7, tá legal? 0 vezes qualquer coisa é 0. Para chegar no 7 é 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá aqui. Tá bom? Então, agora já resolvemos o problema. Agora a gente vai descer aquele 2 para cá para a gente poder fazer a continha. Olha que interessante, tá ok? Essa regrinha é muito importante, hein? Toda vez que desce um algarismo, tem que dividir, nem que seja por 0. Então, 72 dividido por 9, 72 faz parte da tabuada do 9. Qual que é o número, qual que é o algarismo deste número grandão que nós colocamos aqui, que multiplicado por 9 chega mais próximo de 72, no caso é 8. Tabuada, né? 9 vezes 8, 8 vezes 9 é 72. Para 72, nada. Então, esse número 108 vai ficar no lugar deste aqui e vai ficar no lugar daquele lá. Agora é 108, não esqueça. Agora vamos dividir o 243 por 9, que a gente já verificou que ele é divisível por 9, por causa da soma dos algarismos dele. Então, vamos lá. 243 dividido por 9. 2, 4, 3, dividido por 9. Olha que interessante. 2 não dá para dividir por 9 porque é menor. 24 dividido por 9 é 2, né? Por que 2? Porque 2 vezes 9 é 18, menor que 24. 3 vezes 9 é 27, maior que 24. Então, é o número 2. Tudo bem? Então, a gente multiplica. 2 vezes 9 é 18. 18 para chegar no 24, 18. 19, 20, 21, 22, 23, mais 1, 24. Então, é 6. Então, você já coloca o 6 aqui direto. Se não quiser fazer a continha de subtração, já vai direto. Novamente, 2 vezes 9 é 18. 18 para chegar no 24, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6. Ok? Certo. 6 não dá para dividir por 9, desce o 3 para cá. E lembre-se, toda vez que desce um algarismo, é obrigado a dividir por aquele número lá. 63 dividido por 9, 63 faz parte da tabuada do 9, hein? Qual que é o número que nós colocamos aqui? Algarismo, né? Que multiplicado por 9 dá 63. Afinal de contas, faz parte da tabuada do 9. É o 7. Olha que interessante. Então, 7 vezes 9 é 63. Para 63, nada. Não há nenhum número para descer. Terminou a continha. Então, este, 27, fica no lugar dos 243 e no lugar do 2, 187. E este 108 fica no lugar dos dois que a gente já citou. Então, agora a nossa próxima divisão é 108. Olha que interessante. 108 dividido. É este 108 dividido por 27. Olha que interessante, Marcos. Marcos pergunta novamente. Eu poderia fazer direto, não perder tempo com a regrinha do 9? Vai direto, ganha em tempo. O tempo é muito importante nas provas. Vamos lá. Quer utilizar a regrinha do 9 até terminar? Vamos utilizar. Vamos lá, então. Ó, 27, 2 mais 9 é 7. Pronto, já é um múltiplo, né? Do 9, 27. 3 vezes 9, 27. Então, este já é divisível por 9. E este, 1 mais nada, é 1. 1 mais 8, 9. Opa, 9 também está na tabuada do 9. Então, 108 é divisível por 9 e 27 também. Então, vamos dividir este por 9 e este por 9. Olha que interessante. Primeiro, 108. 108 dividido por 9. Olha que interessante. 1 não dá para dividir por 9, pego 10. Qual que é o algarismo que nós colocamos aqui, que multiplicado por 9 chega mais próximo do 10? No caso, é 1, né? 1 vezes 9 é 9. Para 10, 1. Coloca aqui embaixo da unidade, em unidade dezena, tá bom? Então, novamente, se fosse um 2 aqui, 2 vezes 9 é 18. Passou do 10, o 2 não pode, tá? Desce o 8 para cá. Toda vez que desce um algarismo, tem que dividir. Então, vamos dividir 18 por 9, que é obrigatório. Tabuada do 9, né? O 18 está na tabuada do 9. Qual que é o algarismo que nós colocamos aqui, que multiplicado por 9 chega mais próximo do 18? No caso, é o 2. 2 vezes 9, 18. Para 18, nada. Não há nenhum número para descer. Terminou a continha. Tá bom? Então, agora nós temos o número 12, que está no lugar do 108, que era aquele ali, ó. E agora o 27, que é fácil, né? 27 dividido por 9 dá 3. Mas vamos fazer aqui para a gente não se perder. 27 dividido por 9 também, que te dá 3. 3 vezes 9, 27. Para 27, nada. Acabou. Pronto. A nossa continha aqui, antes era daquele tamanho lá, ó. 8.748 dividido por 2.187 terminou em 12 dividido por 3. Olha que interessante. 12 dividido por 3. E aí, acabou. Qual que é o valor? É 4. 4 vezes 3 é 12. Para 12, nada. Pronto. Ó. Esta conta deu 4. Esta conta, se você fizer aí na calculadora, ou aqui na mão, vai dar 4 também. É obrigatório dar 4. Esta conta maior aqui, se você fizer na calculadora, ou na mão, vai dar 4 também, que é obrigatório, porque nós dividimos todos por 9. seria 4 também. Por que 12 dividido por 3 é igual a 4? Então, é uma regrinha de divisão que é bom você guardar também. É a regrinha do 9. Vai somar os algarismos. Se estiver na tabuada do 9, sim, você pode utilizar. Então, 8.748 dividido por 2.187, claro, é 4. Pode fazer essas 4 continhas na calculadora que vai dar o mesmo valor. Eu diria que são divisões equivalentes. Uma equivalente à outra, porque vai dar o mesmo valor. E por que nós dividimos todos por 9? Divide este por 9 e este também sempre. Aqui está, que dá um novo valor. Então, se você gostou, por gentileza, se inscreva, deixe um comentário, ative o sininho aí, tá bom? Compartilhe as aulas do professor Marcos Zaba. 3,5 milhões de inscritos aqui no canal Marcos Zaba Matemática. Um abraço e até a próxima. Marcos Zaba Matemática.